Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou viver de bar em bar Vou achar na madrugada Encontrar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Conviver com esse amor Não existe amor lá em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Esquecer o que passou Só não quero é voltar Só não quero é voltar E a culpa é toda sua E o que passou é voltar E a culpa é toda sua Fica amor, por favor, não dejar Aí fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não dejar Aí fica junto que contigo eu me amarro Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte um pouco Fica amor, por favor, não dejar Fica amor, por favor, não dejar Ai fica junto que contigo eu me amarro Fica amor, por favor, não dejar Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oh, vem bailar, vem dançar, solte um pouco Bom demais ter você comigo, amor em mim Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Olha, tá chegando o sucesso, aceita que dói meu Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu embora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a asa Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói meu De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Ô, prego, aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Chorando liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Que coisa linda minha gente Olha, é uma alegria de estar aqui Aqui Tchau 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 Tchau